O sucesso está de volta Você vai sentar por cima E o DJ vai te pegar Venha aí, mas você está circulando fast Com uma atração nacional Joezinho e Catinho Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar Pela primeira vez na região Show nacional com Joezinho e Catinho Sexta dia 28 de setembro Local Chácara Green Valen em Toledo Agora vai sentar, vai sentar, vai sentar É Joezinho e Catinho ao vivo em Toledo Mais os DJs DJ Josi e DJ Jadê O fenômeno do funk nacional Joezinho e Catinho Ingressos antecipados nos principais pontos de vendas Obrigado por assistir Obrigado.